O cinema e a moda já nasceram se relacionando. A moda envolve identidade cultural e o cinema é um grande democratizador de tendências. Eu dou sempre alguns exemplos. O moletom do Flashdance era uma peça que todos os underground moderninhos estavam usando, nos anos 80, e com o Flashdance, toda menina de toda parte do mundo, da China ao sul do Brasil, usavam o tal do moletom rasgado, com a calça rasgada. Subfashion é um festival de cinema. Ele nasceu com a intenção de democratizar um pouco da cultura de moda, porque no Brasil a gente convive muito com o comércio da moda. E como as faculdades de moda no Brasil crescem assustadoramente, há um público muito ávido por esse tipo de informação histórica e analítica e interessante e divertida ao mesmo tempo de entretenimento. O filme fashion em 2003, ele teve como subtítulo grandes estilistas no cinema. Criou uma empatia, uma paixão muito grande nas pessoas, porque nunca ninguém imaginou a Chanel atrás das câmeras, o Givenchy atrás das câmeras, ou mais recentemente o Gauthier, o Yoji Yamamoto fazendo dolls, enfim, grandes nomes do design de moda participando atrás das câmeras e criando roupa como caracterização de um personagem. O segundo filme fashion foi o filme fashion musical, que é o gênero mais fashion do cinema. Os musicais têm uma abundância imensa de figurinos, e uma riqueza, e uma extravagância. Então a gente estuda cronologicamente, como todos os filmes fashion, a evolução dos musicais e as influências dos filmes musicais na moda. O filme fashion vai ser uma experiência, uma convergência de tendências, unindo várias mídias dentro do nosso foco, que é estudar a moda na grande tela, na televisão e em outras artes visuais. O filme fashion é o máximo! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma